Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de Sonic Speed Simulator É um vídeo muito top, mas muito top de verdade, não é meus queridos? Porque hoje a gente vai fazer aqui um bug e a gente vai atrás da Ilha Secreta Isso mesmo que vocês ouviram, a gente vai atrás da Ilha Secreta do Super Sonic Que tá escondida aqui na atualização do Tailor Sailor, não é? Que daqui a pouco vai até embora, né? Ela vai sair, se eu não me engano, amanhã Então ela vai sair no sábado, às 4 horas Podem ficar ligados que vai ter vídeos muito legais, ó Até o momento que eu tô gravando aqui, falta 33 horas Mas eu acredito que vai vir muitas coisas boas E possivelmente, pessoal, esse lugar é o Mundo 5, aonde a gente vai Então se você tá curioso pra ver se o nosso laboratório de bugs Que a gente vai atrás da nossa querida e maravilhosa skin do Super Sonic Em um mundo, em uma Ilha Secreta Já deixa aqui embaixo o seu like, tá? Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vem aqui fazer parte da família Felina Porque a gente vai conseguir fazer isso E eu espero que dê tudo certo Então, vamos que vamos! Mas olha, pessoal, vai ser um pouquinho complicado Mas antes eu peço pra vocês deixarem o seu like Vocês se inscreverem, ativarem o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo, sabe? Porque, olha, eu preciso muito que vocês deixem um like daí Pro YouTube aparecer aqui, pro canal aparecer pra mais pessoas E isso é muito legal, tá bom? E também, quem comentar, deixa eu ver a palavra Ilha Vai ganhar Robux Então, comentem aí, que isso vai ajudar de montão Mas pra isso, meus queridos A gente vai precisar ir em um lobby aqui Deixa eu encontrar aqui o lobby Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É o lobby 3 De Emerald Hill Que é esse daqui, ó Esse mesmo Monte Verde Agora, a gente vai entrar E vai ser um pouquinho complicado, meus queridos Porque a gente vai precisar fazer um bug Que nem às vezes funciona Ah, e uma coisa Quanto mais níveis você tiver, melhor Eu tô com 76 reburts 1.938 Quase chegando aqui No máximo dos reburts Que eu tenho que fazer Pra fazer aqui E virar 76 Então, vocês também não vão poder Deixar a sua porcentagem De velocidade baixa Você vai ter que deixá-la bem alta Então, lembre-se disso A gente vai precisar disso tudo Pra fazer esse bug E chegarmos na Ilha Secreta E a gente vai precisar fazer isso Então, primeiramente Vamos pular aqui nessa mola Vamos chegar aqui nesse lugar E agora a gente vai passando por aqui Viu? É muito difícil Porque a gente vai estar muito rápido, pessoal E isso atrapalha bastante Na nossa coordenação motora Olha aqui Eu já caí muitas vezes Quando eu tava testando aqui Pra ver se funcionava a ilha Então, vamos vir aqui Pular aqui em cima Agora a gente vai sair Desse lado de cá Ótimo Agora a gente só vai pra cá E agora Quando a gente ficar correndo aqui pra cima A gente pula E olha Viu o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que chegar lá em cima Naquela rampa, pessoal Mas como a gente não conseguiu Porque faltou um pouquinho, né? Faltou a gente ficar mais um pouco alto E conseguir pular A gente vai ter que fazer De novo O mesmo caminho Até a gente conseguir fazer isso Então, vamos passar pra cá Vamos pular aqui Ai, não acredito que eu errei De novo Eu errei Então, vamos chegar aqui Esse canto Pula aqui Agora deu tudo certo Pula aqui também Pula aqui Ai, caí de novo Agora pula aqui Beleza Tá tudo ok Vem cá E agora a gente vem pra cá Pula aqui Isso Chegamos aqui Agora É a parte mais simples, pessoal Mas também ela é bem complicadinha Então a gente vai ter que chegar aqui Desse lado E eu cheguei E eu caí Viu? É normal A gente vai cair algumas vezes aqui ainda Então fiquem tranquilos Que esse bug aqui É complicado de ser feito mesmo, hein Eu acho que se você tiver um pouco menos rápido Fica até mais fácil Pra você tentar fazer isso aqui Porém É bem complicado Mas bem complicado de verdade, meus queridos Então Chegamos até aqui E olha Acabei caindo de novo E agora é só a gente pular pra cá de novo Chegamos aqui a esse tamanho E agora é só a gente ir fazendo isso E Ai Cair de novo no mesmo lugar É Fica bem complicado Quando a gente usa a nossa super velocidade Porque esse hobby É o mais difícil, obviamente Porque ele é o terceiro Mas Mesmo assim, pessoal Não era pra tá tão complicado De se fazer desse jeito Era pra tá complicado Mas nem tanto, não é? Então agora eu vou fazer aqui Pula Chegamos aqui desse outro lado E caímos de novo Meu Deus do céu Isso vai ser muito difícil, pessoal Muito difícil mesmo Então agora que a gente conseguiu passar pra cá Deixa eu dar uma distanciada no nosso personagem Porque com essa distância A gente tem pelo menos uma noção maior Da onde o Sonic cai Pra gente conseguir fazer isso aqui Agora a gente pula pra cá Conseguimos Agora a gente pode parar aqui E pular aqui pra cima Ok Agora é só a gente continuar indo Sobe, sobe, sobe Ah, não, não Agora sim Sobe, sobe, sobe E agora a gente pula Dá o dash E paramos aqui Ok Primeira vez que a gente conseguiu chegar aqui Agora a gente vai fazer isso aqui Ó, pessoal Isso Beleza Tá vendo aquela ilha lá na frente? Isso mesmo Aquela ali A gente vai ter Que ir voando desse jeito Até a gente cair nela Aí vamos ver se a gente vai cair Caímos Pronto Como vocês podem ver É uma ilha física Porém Como ela ainda não tá terminada Porque provavelmente vai ser a ilha Do mundo 5 A gente não consegue ver nada Não é? Então Não tem as coisas ainda Não tem os rings Não tem os fragmentos Ai, 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 ai Eu caí Meu Deus do céu Mas vocês viram que tem a ilha, né? Então A gente só tem que chegar lá de novo Pra gente conseguir Simplesmente Chegar lá E encontrar Pra ver se existe logo A carta Pra gente pegar O nosso querido Super Sonic Então Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir Se a gente não conseguir Eu vou ficar tão triste Mas Tão triste Que eu nem sei o que eu vou fazer Então, ok Vou pular aqui mesmo Ai, não Cai de novo Ai, meu Deus do céu Assim fica horrível Pra gente ficar fazendo essas coisas Mas A gente não vai desistir Pula aqui Ok Deu muito certo E caímos de novo no nada, né? Toda vez Acontece essas coisas E eu caio no nada Aí é muito ruim mesmo Então pula pra cá Agora a gente conseguiu Passar aqui Vem pra cá de novo Chegamos aqui Esse outro lado E agora é somente A gente subir Aqui pra cima Então Beleza Conseguimos subir E caímos no lugar Correto de novo Mas toda vez Acontece esse bug Pessoal É impressionante Mas, ó, pessoal Se a gente não conseguir Chegar lá E não tiver nada Eu vou ficar muito triste Porque o trabalho Que tá dando Pra gente fazer aqui Toda essa parte Desses bugs Não tá escrito, hein? Então vamos fazer aqui de novo Pula E erramos Mais uma vez Meu Deus do céu Vai ser outra tortura Pra gente conseguir chegar lá Mas A gente não vai desistir Então Ok Paramos aqui de novo Agora é só pular aqui pra cima Vamos fazer aqui Chegamos desse outro lado Ok Conseguimos aqui também Passamos pra esse lado de cá E agora é só a gente continuar subindo Então Vamos fazer Todo esse percurso aqui Passamos de novo Ok Tá tudo tranquilo Agora a gente pode chegar Aqui onde a gente tava E vamos fazer Novamente aqui O caminho que a gente fez Ó Por favor, pessoal Não parem de apertar Pra frente Enquanto o Sonic Está dando Spin Dash Pra gente chegar no lugar E eu acho que a gente Nem vai conseguir chegar Ai, 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 ai Por causa de muito pouquinho A gente não conseguiu chegar Viu que é difícil? Mas Vocês vão conseguir chegar lá Aí vocês testam aí Na última vez que eu cheguei Eu não consegui encontrar Porém Vocês podem tentar aí No de vocês Então Meus queridos Esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreva E ativa o sininho Pra não perder mais nada E é isso Um abração Do seu amigão Leon o Leão Tchau Tchau